Esta base de puzzle é da loja Flying Tiger. Ela vem protegida por este plástico, que é muito fácil de abrir. É feita em cartão e a superfície é vestida por um papel mais apropriado para marcadores a álcool. Convém fixar as peças antes de começar a desenhar. Vou desenhar uma mandala com regra e compasso. A mandala vai ser dividida em 3 partes e 6 secções. O cartão não é muito duro, porque a ponta seca de compasso entra facilmente e fica marcada no papel, como se pode verificar. Música Música Comece por marcar as pétalas da mandala primeiro a lápis, para depois desenhá-las com o marcador a preto. Música 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 Utilize o marcador Sharpie para delinear, a tinta adere bem ao papel e o traço tem a espessura desejada. Música Não tenho o hábito de fazer puzzles, mas criar um é uma atividade muito divertida. Música 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 e se inscreve no canal.